Olá, eu sou o Renato Riani, educador de fotografia da Fábrica de Cultura Parque Belém, e hoje vamos para mais uma videoaula. Hoje vamos falar de uma fotografia muito interessante, uma técnica de fotografia muito interessante, chamada Lambi-Lambi. O que seria esse Lambi-Lambi? Vamos ver. Câmera Lambi-Lambi. Conhecida como fotografia Lambi-Lambi, a fotografia a la minute, esse é o nome oficial dela na Europa, mas aqui no Brasil é conhecida como Lambi-Lambi. Foi uma das formas mais tradicionais de fotografia empregada no Brasil. Conhecida por ser presente em praças, locais turísticos, ou para a produção de retratos 3x4 para documentos. A fotografia Lambi-Lambi é reconhecida como patrimônio imaterial da cultura de nosso povo. A câmera Lambi-Lambi era produzida especificamente para este tipo de fotografia, pois ela era, além de câmera, o próprio laboratório do fotógrafo. Essa era a grande diferença da fotografia Lambi-Lambi, da câmera Lambi-Lambi. As outras câmeras, era necessário fazer a fotografia, levar esse negativo até um laboratório para fazer a revelação, e lá dentro desse laboratório, depois da revelação, a fotografia era positivada para o papel, e isso era um processo demorado e trabalhoso. A câmera Lambi-Lambi, a própria câmera, a caixa da câmera, era o laboratório. Era ali dentro que o fotógrafo revelava o negativo dele, já passava para o papel positivando, e revelava esse positivo. Essas câmeras têm aí um... o pessoal chama meio câmera do Chaves, por causa daquele pano preto que se tem na hora de se fotografar, e os episódios do Chaves, essa câmera ficou bem marcada. Mas por que a necessidade desse pano preto? Vamos ver. Numa câmera tradicional, quando a gente vai focar, a gente olha aqui pela ocular, e ela já está protegida por uma caixa, onde não entra luz quando colocamos o olho aqui na ocular. O nosso próprio olho protege para que não entre luz e a gente consiga focar. A câmera Lambi-Lambi, como o empadramento dela é muito grande, e dentro dela já é o próprio laboratório, para o fotógrafo poder focar, ele precisa que não tenha luz ali dentro. Então ele tampa com esse pano preto, para que não passe luz, e ele consiga ver o que ele vai fotografar. E também na hora de revelar. Vamos ver qual era a grande questão dessa câmera. Na câmera Lambi-Lambi, ali era feito o negativo, revelado dentro da própria câmera, positivado através de técnica específica, e depois revelado positivo dentro da própria câmera novamente. O que era essa técnica específica? A gente podia positivar a foto refotografando esse negativo, transformando ele em uma nova foto já positiva, ou então fazer a positivação por contato negativo com papel, sensibilizado através de uma luz, ter uma janela no topo dessa câmera, onde a luz pode passar, o fotógrafo fecha para poder fazer a imagem, abre para fazer essa positivação. E esse processo todo, a não ser o de positivação, que a janela é aberta, depois ela é fechada, esse processo todo tem que ser no escuro. Então esse pano preto também serve para a proteção do que ele está fazendo ali dentro. Então esse pano preto é extremamente útil e necessário nesse tipo de câmera. Essa facilidade em fotografar e já entregar a fotografia na hora para o cliente é que fazia o Lambi-Lambi tão importante em locais específicos. Muita gente ia num... Qualquer ponto turístico já queria fazer uma foto e ir recebê-la na hora, porque não adiantava um fotógrafo com uma câmera tradicional fazer a foto da pessoa, sendo que ele ia ter que levar para o laboratório, revelar, positivar um processo demorado para depois conseguir enviar para essa pessoa. Ela já queria ir ali na hora. Um ponto muito comum de fotografia Lambi-Lambi sempre foi a Catedral de Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil. Porque é um ponto muito comum de Romeiros onde as pessoas queriam tirar fotos e já levar a fotografia para casa ali na hora. E também produção de fotografia 3x4 para documentos. A pessoa ia tirar o documento dela, ela precisava dessa fotografia. Então ela já fazia ali na hora. O fotógrafo Lambi-Lambi era extremamente útil. Mas de onde vem o termo Lambi-Lambi? Vamos ver. O termo Lambi-Lambi surge por diferentes razões. Porém a mais conhecida era porque o fotógrafo precisava lamber o negativo dentro da câmera para saber qual lado era o que possuía a emulsão sensível à luz e poder colocá-lo na posição correta dentro da câmera. Tradicionalmente essas câmeras trabalhavam com negativos de vidro. Negativos aí de um período bem anterior até o que a gente está acostumado, que são as películas. E como dentro da câmera ele ali fechado era tudo escuro, ele não sabia qual lado do vidro é que tinha a emulsão. E na hora de fotografar a gente tem que montar o negativo com a emulsão virada para frente, pois é ali que vai receber a luz. Então como ele estava dentro da câmera e era tudo escuro, ele não conseguia saber qual lado que estava a emulsão, ele tinha que dar uma lambidinha nos dois lados. O lado que tivesse o gosto da emulsão, que não era nada bom, era bem ruim o gosto, ele sabia então que aquele lado era o da emulsão. E de tanto ele ficar lambendo esses negativos para cada fotografia, tanto na hora dele fotografar, quanto na hora de positivar, ele acabou sendo conhecido como fotógrafo Lambi-Lambi. Interessante, né? A fotografia Lambi-Lambi foi desaparecendo muito por conta dos processos modernos de fotografia e também do surgimento da fotografia digital. Porém as técnicas Lambi-Lambi são mantidas por fotógrafos entusiastas que tentam manter essa tradição viva. A fotografia Lambi-Lambi durou até o meio da década de 90 e o surgimento do digital fez com que não tivesse mais necessidade dessa fotografia na hora, fotografia no minuto, fotografia la minute, que era o nome dela. Então essa tradição fotográfica foi sendo perdida. Porém, fotógrafos entusiastas aí que são apaixonados por essa técnica e essa história tentam manter essa tradição viva. A gente tem o Fotoclube Lambi-Lambi que é um clube de fotógrafos bem interessante que não só mantém a técnica em dia como dão palestras, fazem lives, mostrando como que o equipamento funciona. É bem interessante. Para quem quiser dar uma procuradinha aí no Facebook é o Fotoclube Lambi-Lambi. Espero que vocês tenham gostado. A fotografia Lambi-Lambi é algo muito, muito, muito interessante dentro da história da própria fotografia. e a gente espera que ela consiga ter um seu espacinho dentro dessa própria história daqui pra frente. Obrigado.